Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome Malta Episódio 6 de Abre e Cola desta caderneta que começa a ficar pesadinha. Já começa a ficar pesada. E pesados também são vocês, porque vocês vão deixar já o likezão gostoso nesta série. Como vocês sabem, isto está previsto, está previsto, 10 episodiozinhos. Mas se o apoio for grande, e quando eu digo apoio for grande, gigante, é para deixar milhares, milhares de likes. Epá, milhares não, milhares não, mas para deixar muito like, muito, muito like, para a gente chegar aos 20 episódios. É que eu ainda tenho aqui estas saquetas todas, isto aqui tudo, e mais uma caixa selada sem saquetas. E acho que ainda vem mais caixas. Por isso, não esqueçam de deixar então aquele mega like gostosão, e depois deixar aí em baixo o vosso top player. E claro, se vocês estão a colecionar, Mundial 2022. Ora bem, 5 habituais saquetas, onde vocês terão a oportunidade de escolher um top player. E depois no final iremos escolher o grande top player de toda esta série. E vejam bem os episódios anteriores, porque já saíram muito top player, muito, muito mesmo. E bem, primeira saqueta, vamos lá vir, vamos lá ver, vamos lá ver, o que é que vai sair, o que é que vai sair aqui. Ora bem, cuidado, cuidado malta. Ah, coisa importante, já lembrei também isto no Instagram, se vocês me seguem no Instagram, sigam-me lá. Esta caderneta chegou-me diretamente da Sticker Point. A qualidade desta caderneta do papel é melhor da que vai sair em Portugal. Quando estou a fazer este vídeo, ainda não saiu em Portugal, mas a gramagem é bem melhor. E caixas sem saquetas, Sticker Point. Código, Canal Chrome 5. Ora bem, equipa da Suíça. Suíça, depois temos aqui o Osaku, do Japão. Ricardo Rodrigues, lateral esquerdo da Suíça, também mais um suíço. Ayub Elkabi, de Marrocos. E temos o lateral esquerdo dos Estados Unidos, jogador de Fulham, Anthony Robinson. Para já, ninguém assim nada de jeito. Para já, acho que nem sequer vos posso oferecer aqui um top player. Mas vamos lá ver. Vamos confiar que vai sair top players. Temos aqui, foca, foca, foca. Isso. Equipa da Polónia. Ricardo Vargas, da promessa do futebol suíço. Dujanváovic. Um dos avançados mais promissores do futebol mundial. Símbolo do Gana. E temos o guarda-redes do Qatar, Saad El Alshed. Vamos para a nossa terceira saqueta. Ok. Mais um símbolo. Desta vez da equipa da Tunísia. Zakaria, médio da Juventus. Mirinkovic Savic. E coincidência das coincidências, também se vai juntar aqui para a invenção de top players. Depois, John Stones. O nosso primeiro jogador inglês a sair nesta série central do Man City. E depois temos Velkjovic, da Sérvia. Muito Sérvia está a sair nesta abertura, malta. Mesmo muito, muito Sérvia. Vamos aqui para a nossa penúltima saqueta. Antes de depois irmos colar os nossos Kromichos. Temos aqui o central Dylan Bron, da Tunísia. Rodrigo Bentecourt, também pode ir aqui para a invenção de top player. Nicota Mendi, jogador do Benfica. Mete para top player este jogador de equipa portuguesa. Vou meter. Vou meter. Vou meter, sim senhor. Depois temos duas a cada atacar, da Croácia. E por último, Abdullah Otaif, da Arábia Saudita. Ora bem, vamos para os nossos últimos potenciais 5 jogadores. Biron Castillo, do Equador. Jasper Silesen, da Holanda. Wayne Hennessy, do País de Gales. Dujan Tadich. Bem, 3 dos jogadores que vão estar nomeados são sérvios, malta. Incrível. E por último, temos Mikael Strada, do Equador. Por isso, vocês vão ter a possibilidade de eleger um top player. E eu vou-vos dar aqui 5 hipóteses. Tadich. Otamendi. Betancourt. Milinkovic Savic. E acho para mim o grande favorito. Dujan Vlaovic. Ora, vamos aclarar aqui os nossos coromichos. E hoje, vamos ter aqui seleções muito representadas. Por isso, vai ser, acho, uma colagem rápida. Porque não vamos estar aqui para passar por muitas seleções. Para já, começamos aqui pelo Qatar, onde temos o guarda-redes. Saad Al-Ship. Supostamente, será então o guarda-redes na pole position para ser titular nesta equipa do Qatar. Equador. Agora, Biron Castillo. Tem pinta a ponta-avança? Não. É defesa. Errou! Senhor, perfeito. Depois, temos aqui sim o avançado Mikael Strada. O atacador que terminou então aqui no 4º lugar da qualificação. Da zona sul-americana. Senegal, estamos a zeros. Holanda, temos a Silesen. Silesen que parte, digamos, numa luta pela titularidade com Bilo. Silesen que, pronto, já não é, digamos, titular indiscutível desta seleção holandesa. Irão hoje, suplementamente, estamos a zeros. Estados Unidos, Anthony Robinson. Lateral do Fulham. Equipa Londrina. Bom lateral. Já, por acaso, aprecio este lateral norte-americano. Peraí. Passávamos a Inglaterra. Onde é que está a Inglaterra? Onde é que está? Aqui está. Quase nunca colo cromos. Quase nunca. Não, nunca coloquei cromos de Inglaterra. Temos então aqui o nosso primeiro cromo. John Stone, central do Manchester City. Ok. Aqui está ele. Perfeitinho. Aqui colado o nosso primeiro jogador inglês. Vamos aqui colar um cromo, talvez, da seleção. Isto vai ser um grupo muito interessante. Porque o País de Galas é, digamos, peraí, vamos ter calma. O Ananasi é aqui. Aqui é o Danny Ward. Como estava a dizer, vai ser um grupo interessante porque temos Inglaterra e Estados Unidos. Não é uma grande realidade, mas é uma realidade entre dois povos que falam inglês. E há uma história interessante mundial de 50, em que Inglaterra era a grande favorita, mas Estados Unidos eliminou a Inglaterra. Irão, Estados Unidos, por razões óbvias. Depois temos Inglaterra, País de Galas, também por razões óbvias, que, digamos, há aquela realidade entre quase todos os países do Reino Unido. Vamos passar aqui para a Argentina, onde temos então Nico Otamendi, o atual central do Benfica e capitão. Na ausência, obviamente, de André Almeida, que já não é habitualmente particular, por exemplo, eu digo que Nico Otamendi é o capitão benfiquista. Arábia Saudita. Vai passar férias ao Mundial. Está coladinho. Também nestes grupos, também, como é que eles não se clarificam, não é? Enfim. México, hoje estamos a zeros. Porventura, deve ser a exceção que para já tem mais cromos. Sete cromos colados. Depois passamos aqui para a Polónia, onde temos então aqui a equipa polona. Polaca, grande figura desta exceção é, sem dúvida, Robert Lewandowski, mas também tem outros bons nomes. Ok, perfeito. França, hoje, a zeros. A Austrália, também não temos ninguém. Dinamarca, também ninguém. E Tunísia, temos então aqui o símbolo da seleção africana. Vamos colar aqui com cuidadito. Muito vermelho e cores escuras. Temos que ter cuidado que é para não colar mal o cromo. Ora, aí está, perfeito. Depois o central, Dylan Braun. Vai para aqui. Avançamos para a próxima seleção, que agora será só o Japão. Japão, porque está aqui muitas exceções. Ok. Osaka. Pela posição em que na caderneta considero que seja um ponta-de-lança. Honestamente, não conheço este jogador. Bélgica, a zeros. Canadá também a zero. Marrocos, temos El Cabi. Ponta-de-lança, marroquino. Aqui o cromo, o jogador com a camisola número 9. Marrocos, por acaso estou, digamos, perplexo se vai convocar a Kim Zier, porque a Kim Zier não está aqui, pois ele tinha um atrito com o selecionador, mas esse mesmo selecionador já saiu da seleção lorquina. Avançamos aqui para a Croácia, onde temos Kaleta-Kar. O cromo, 5. Ok. Perfeito. Central do Marsella. Brasil hoje, também com zero cromos. Sérvia, a grande, digamos, vencedora do dia, com 4 cromos. Temos aqui o Veltjovic. Perfeito. Depois, Dujan Taric, avançado do Ajax. É, de facto, uma seleção com muito talento. Não sei o que é que poderá fazer neste Mundial, mas basta ver os nomes, principalmente do meio-campo para a frente e é realmente fantástico. Vejam bem, já estes 3 cromos estão aqui colados, em que temos Mitrovic, Tadic, Velovic e este Nino Meikam, talvez um dos melhores médios da Série A nos últimos anos, com lugar consolidado. Portanto, neste caso, é Sérvia, Minkovic, Savic, o médio da Lazio. Avançamos aqui para a Suíça. Ricardo Rodrigues, lateral-esquerdo. Depois, Ruben Vargas, a Suíça também que nosceu bastante jogadores. Ruben Vargas, que está aqui como último jogador, mas não é ponta de lança. Normalmente joga no lado esquerdo do ataque. Denis Zakaria, o médio da Juventus. Perfeito. Camarões, azeres, Portugal. Ainda só temos 4 cromos. Gana, aqui o nosso segundo símbolo do dia. Perfeitinho, aí está. E terminamos hoje, aqui no Uruguai, com o médio do Tottenham, Rodrigo Bentengur. O jogador que encontrou a sua melhor forma, então, na equipa de António Conte. E aqui está ele. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez deste episódio. E um grande abraço meu para vocês todos que estão aí desse lado. Fiquem bem. Fiquem por aí. Stay there. Stay tuned. And... See ya! E aí 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 E aí